Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Já conversamos sobre elementos químicos. Chegou a hora de começarmos a juntar seus átomos e construir estruturas maiores. Quando juntamos dois ou mais átomos, eles formam uma estrutura chamada molécula. As moléculas são a menor parte de uma substância. E as substâncias são divididas em dois tipos, simples e compostas. Na natureza, a maioria dos elementos são encontrados unidos, nem que sejam em pares. Átomos são muito carentes, sabe como é? Por exemplo, o oxigênio que respiramos na natureza é encontrado em pares, ou seja, dois átomos de oxigênio prontinhos. Dizemos então que esta é uma substância simples, pois ela é formada por apenas um tipo de elemento químico. E temos também substâncias compostas, como a água, que é formada por um átomo de oxigênio químico, unido a dois outros átomos de hidrogênio. Sendo assim, substâncias compostas são formadas por diferentes elementos químicos. Para formar uma substância, os átomos se juntam por um processo chamado ligação covalente. Átomos adoram elétrons. Então, para fazer a ligação, eles compartilham pelo menos um elétron cada um. Assim, eles podem se juntar e formar uma molécula. Que interessante! Os átomos precisam se unir e compartilhar para se tornar algo maior. Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima! Ah, antes que eu me esqueça, se você gostou do vídeo, curte aí, se inscreva no nosso canal e confira também nossas postagens nas redes sociais.